. Livro de Gênesis capítulo 24 Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo que tomava conta de tudo o que ele tinha e disse Ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou, e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, não, não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento, porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então, o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou dez camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim, Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaac. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para o meu patrão. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para o meu patrão.